Olá, uma ótima tarde pra você que está ligado conosco, Rádio Aparecida, a fé está no ar. A família Rede Aparecida de Rádio, juntinho da sua família, onde quer que você esteja. Continue conosco, programação Rádio Aparecida, a fé está no ar. Olá, eu sou Eduardo José e aqui na Rádio Aparecida eu apresento a programação musical todos os dias, de segunda a sábado, das 3h15 até às 5h30 da tarde. E eu também dou uma passeada de vez em quando na nossa madrugada, no Com a Mãe Aparecida, da meia-noite às 5h da manhã ou às vezes no domingo, das 20h até à meia-noite. E você, claro, junto conosco, na alegria, no amor, na paz, na esperança, sempre contando com a intercessão da Mãe Aparecida. Obrigado por você fazer parte da nossa família, a família Rede Aparecida de Comunicação.